Ele é o Alfa, Ômega Ele é o nosso rei, Jesus Ele é o Alfa, Ômega Ele é o nosso rei, Jesus Ele é o Alfa, Ômega Ele é o nosso rei, Jesus Ele é o Alfa, Ômega Ele é o nosso rei, Jesus Eu não sei quem é teu Deus Pois não há outro igual ao meu Ele é o princípio e o fim O que foi morto e vivo está Ele é o Alpha, Omega, Ele é o nosso Rei Jesus Ele é o Alpha, Omega, Ele é o nosso Rei Jesus Ele é o Alpha, Omega, Ele é o nosso Rei Jesus Ele é o Alpha, Omega, Ele é o nosso Rei Jesus Morreu por mim naquela cruz Pra vida eterna eu deixo frutar Pois sobre a morte triunfou Subiu ao céu, mas voltará Música Ele é o Alfa, Ômega, ele é o nosso rei Jesus Ele é o Alfa, Ômega, ele é o nosso rei Jesus Ele é o Alfa, Ômega, ele é o nosso rei Jesus